Finalmente, a gente tem uma resposta para a grande questão. O feijão vai por cima do arroz ou o feijão vai por baixo do arroz? Agora, a gente já sabe que o feijão vai sozinho. Vocês viram o preço do arroz? Do jeito que o preço do arroz está indo, daqui a pouco comida japonesa vai ser só o peixe enrolado numa alga. Que é para ficar mais barato ali que o povo. Eu acho que eles entenderam errado quando a gente falou que não queria mais arroz com passas. Era para tirar as passas, não arroz. O pessoal está entendendo errado o negócio. Eu fui no supermercado outro dia, o arroz tio João, eles estão chamando de Uncle John, que é para justificar o preço, não tem a menor condição. O prato fino, inclusive, não é mais o nome do arroz, é a quantidade que é para você colocar. Eu já estou imaginando a mãe falando com o filho. Ô meu filho, você está comendo tão pouquinho. Continua assim, viu? Diz que a mamãe precisa, porque do jeito que está, não está foda. Eu estou pensando em começar a chamar o arroz tio João de tio Arleson, para ver se com o nome de pobre ele fica mais barato, pelo menos. Sei lá, escrever arroz com H no começo, ou chamar ele de arroz, e só botar um Y ali, alguma coisa assim, para ver se dá uma barateada. Não tem a menor condição. Mas a gente tem que pensar também no lado bom. Tem um lado bom que agora, pelo menos, o meu arroz está sempre soltinho. Lá no supermercado, porque eu não vou pegar um saco que custa R$40. Cara, R$40,00 num saco de arroz, gente? A pessoa que queimar o arroz hoje em dia é motivo para divórcio. Não tem a menor condição. O pessoal reclamava já antigamente de arroz grudento. Imagina hoje em dia. Hoje em dia o arroz grudento, a pessoa vai pegar ali, ela pega muito de uma vez. Não vale a pena não. Tem que tomar muito mais cuidado na hora de fazer. E fico vendo, eles já estão começando a pensar até novos nomes para pratos típicos brasileiros. Eles já estão adaptando. Agora a gente tem, por exemplo, o baião de um. Só um feijão ali mesmo. A gente tem também o carreteiro. Vai só a parte da carreta mesmo. Só ali as coisas variadas por cima. Tem também a galinhada, que agora eles estão chamando de frango ensopado. A feijoada. Feijoada é o antigo mistidão. Que aí você tira o arroz com só aquilo ali mesmo. O ovo talvez não combine muito não, mas o resto é uma mistureba ali mesmo. Eu fico vendo risoto. Pensa risoto. O risoto já demorava para ficar pronto antes. Agora vai demorar muito mais. Muito mais. Eu mesmo ontem decidi fazer um risoto. Ele só vai ficar pronto daqui a uns seis meses, quando baixar o preço do arroz. Que eu não vou fazer nem o que a gente vai fazer. Tem nenhuma condição. E fica pensando em restaurante. Imagina em restaurante. Se em restaurante o risoto já era caro. Hoje em dia, imagina como é que ele vai ficar. Só que antigamente o risoto no restaurante era caro por causa do camarão. Agora é por causa do arroz mesmo. Eu já consigo imaginar a reação diferente que a gente vai ter. Na hora que chega o prato, aí você olha. Aí você comenta com a pessoa do lado e fala, nossa, mas só veio três arrozinhos, né? A gente vai ter que se adaptar aí para as coisas. O self-service, por exemplo. Tinha muito self-service que você pesava a carne separada. Principalmente quando era churrasco, você pesava o churrasco separado. Agora você vai pesar o camil separado. Você leva seu prato lá, pesa, faz outra comanda para ele ali para poder compensar para o restaurante. Tem também muito self-service sem balança, né? Os pobres estão ligados aí do que eu estou falando. Que tem um self-service sem balança que você só pode pegar uma carne. É sem balança, mas só pode pegar uma carne. Eu já estou imaginando esse self-service colocando um cartaz na parede escrito Lasanha e arroz contam como carne. Que é para adaptar aí aos novos tempos. Aquela expressão que tinha antigamente, por exemplo, de arroz de festa. O pessoal chamava de arroz de festa, era a pessoa que ia em tudo. Eles vão ter que adaptar, né? Porque agora vai ter que mudar para alguma coisa que realmente está em todos os lugares. Eu ia ter que chamar a pessoa, sei lá, de corona de festa. Problema de festa, não sei. Ansiedade de festa. Talvez até airfryer de festa, né? Que lá para o dia virou moda aí. Pode ser também. Eu me peguei hoje na hora do almoço guardando uma colherada de arroz para comer no final do prato. Tem noção? A gente está realmente, a gente tem que se adaptar para o negócio mesmo. Aí as coisas mudam, por exemplo. Ah, casamento. Vai jogar arroz nos noivos na saída da igreja? Nem pensar. Joga um ferreiro rocheiro ali que sai mais barato. Ah, mas aí vai fazer sobremesa. Vai fazer um arroz doce? Nem pensar. Compra um raguendaz, sai mais barato, vai valer mais a pena. Ah, vai fazer uma maquiagem, vai usar pó de arroz? Nem pensar. Mas aí vai ficar disparado com isso lá para os anos 80 mesmo, né? Aí não faz muito sentido. Eu estava vendo que o presidente da Associação dos Supermercados, eu nem sabia que isso existia, o presidente da Associação dos Supermercados se reuniu com o governo e aí ele saiu dizendo que é para o brasileiro trocar o arroz pelo macarrão. Aí eu pensei, é para trocar o arroz pelo macarrão? Quer dizer que é para a gente trocar o macarrão pelo macarrão? Não fez muito sentido para mim, não. Bom, gente, então vamos ficando por aqui, porque eu falei também aí que os pratos hoje em dia vão ser só o feijão ao invés do arroz, mas vocês já viram o preço do feijão? Também não está valendo a pena, não. Galera, muito obrigado mais uma vez por participar aí, seja assistindo, seja assistindo antes para gravar as risadas aqui do Stand Up em Casa. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estou de olho, eu sei que tem muita gente que não é. Comenta aí, deixa o seu comentário aí falando o que mais também que está com prensa absurdo aí. Em breve tem mais Stand Up. Tenho que agradecer também o pessoal que apoia o canal lá no Apoia-se, se você quiser apoiar, inclusive o link vai estar aqui embaixo para você. E tem o pessoal lá que já apoia, é só você pensar que você está pagando por um show, nessa época que ainda não pode ter show, você está pagando pelo show, mas ele vem em pedaços aí, em vídeos menores aí para você aos poucos aqui no canal. Tem que agradecer também o pessoal que recebe antes o vídeo para gravar as risadas aí, para se gravar reagindo às piadas reais quando eles escutam pela primeira vez aí as piadas para a gente ter aqui no vídeo. Tem gente que fala, ah, Costoli, mas eu não gosto. A vida é assim, tem coisa que a gente não gosta mesmo, eu não gosto do preço do arroz e ele está aí do mesmo jeito. Então vai ter risada sim. Muito obrigado e até a próxima, gente.